Atos dos Apóstolos, 17 de 15 a 22 Naquele dia, os que conduziram Paulo levaram-o até Atenas. De lá voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem que fossem ter com ele o mais cedo possível e partiram. De pé, do meio dos aerópagos, Paulo disse Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religioso. Com efeito, passando e observando o vosso lugar de culto, encontrei também um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Pois bem, este Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus para ver se descobririam, ainda que as a papal delas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram algum dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo portanto da raça de Deus, nós devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta o tempo da ignorância, agora anunciar aos homens que todos e em todo lugar se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouvir falar de ressuscitão do morto, algum caçoável dizia-o. Nós deveremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, unir-se a ele e abraçar a fé. Entre eles estava também Dionísio, era o Pagagita, uma mulher chamada Damares e outros com a eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Salmo responsorial 148 Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus no alto céu. Louvai no exceus firmamento. Louvai os anjos seus todos. Louvai. Louvai legiões e legiões celestiais. Reis da terra, povos do bem-dizeio. E vós, príncipes de todos os juízes. E vós, jovens, vós, moços e rapazes. Ancião e criança e bem-dizeio. Louvai o nome do Senhor. Louvai em todos. Porque somente seu nome é Celso. A majestade esplendor de sua glória ultrapassa em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel. Este povo que lhe ama e lhe pertence. Evangelho de João 16, de 12 a 15 Naquele tempo de Jesus, seus discípulos. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sou capaz de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos considerará a plena verdade. Pois ele não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse, o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Os discípulos não estão em condições de compreender muitas coisas que Jesus teria comunicado-lhe. Tampouco poderia assimilar o sentido profundo de sua morte. Só entenderão após sua ressurreição. Quem vai auxiliar nessa tarefa é o Espírito Santo, que dirá toda a verdade que recebeu de Jesus. Vai receber que é meu e comunicará a vocês. Receber de Jesus é como receber do Pai, pois todas as suas que o Pai tem são minhas, afirmou Jesus. Desse modo, o discípulo de Jesus não fica oferido ou desamparado, pois o Pai e o Filho do Espírito Santo estão presentes e atuantes na vida e na missão de todo cristão. Basta que este esteja aberto aos sinais dos tempos e ao Espírito Santo que o interpreta. Mistérios gloriosos para esta quarta-feira. Mistérios gloriosos para esta quarta-feira. Divinos Jesus, nós oferecemos este texto que vamos examinando nos ministérios de vossa redenção. Conceder por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, nossa Mãe e as virtudes são necessárias para bem rezar-lhes e ganhar as indulgências dessa santa devoção. Mistério glorioso. A ressurreição de Jesus é a virtude da fé. A ascensão do Senhor. A virtude da esperança. O envio do Espírito Santo. O amor divino. A assunção de Maria Santíssima. A boa morte. A coroação de Nossa Senhora. A intercessão de nossa Mãe. Creio em Deus, Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra. Amém, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu o seu pão espelhado. Foi crucificado, morto e ceptado, desceu a emoção dos mortos todo o seu dia. Sebeu o céu, está sentado direito, Deus Pai, todo poderoso, antes de ajudar o vivo no Norte. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja e Católica, no Caminhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém, Glória e Glória, Santíssima Trindade. Glória ao Pai, e ao Filho Espírito Santo, na minha psíquia, que você reclama a mim. Meu Jesus, perdoai-lhe, vai no fogo e no inferno, e amas amas tudo para a sua escuridão e principalmente para a sua escuridão e a sua unicórdia. Pai nosso, que está em seu santo cálice, vos estamos vendo nós e vosso reino, e se eu fico com a sua vontade na terra, como no céu. Pão nosso, que a dia do Iis, perdoai-lhe, nós só pensamos, perdoamos, defendidos, antes de que ele pensamos, vai de uma amém. Amém, 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 Glória ao Pai, e ao Filho Espírito Santo, na minha psíquia, que você reclama a mim. Meu Jesus, perdoai-lhe, vai no fogo e no inferno, e amas amas tudo para a sua escuridão e principalmente para a sua escuridão e a sua unicórdia. Pão nosso, que a dia do Iis, perdoai-lhe, nós só pensamos, perdoamos, defendidos, antes de que ele pensamos, vai de uma amém. Amém, 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 Amém. Amém, 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 Amém. Amém, 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 Amém. Amém, 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 Amém Amém.